Ele consegue abrir a perna Cara, tava vendo uma notícia ontem que tem um site que vende vaga pra festa online, tu acredita nisso, mano? Vambora, vamo colar então Acredita nisso Festa online? É tipo, é uma festa que cada um tá em casa, tu tá na tua casa aqui, tu tem que tomar cerveja, tu tá na casa dele tomando cerveja, mas eu não vou passar Tu é fome? É isso, cara Ah, mas é a merda que eu tô aqui A merda que a Covid transforma, tá conseguindo? Ah, é, 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 é É cinco, são cinco, são cinco, não é cinco, são É eco, né? Pra tu matar mais de um é eco Na Smoke, aqui sou eu, dois 5k no dia já, fica de boa Receba, receba, graças a Deus, o maior do Brasil Isso aí, ainda bem que ele sabe